Beto, eu volto à pauta política e pré-eleitoral para finalizar esse bate-papo político com você trazendo o Carlos Alberto Ednardo Lemos, que nos traz informações sobre a pesquisa do Instituto Data Folha que faz a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula Laceu. Não é essa a reportagem. Mas enquanto isso, jornalista Beto Almeida, para finalizar, para antecipar mais algum assunto da área política. Olha, Zeno, só falar o seguinte, que na realidade a gente falou que vai ter movimentações... Vai ter muita movimentação mesmo na pré-campanha, Beto Almeida. O Ednardo Lemos nos traz, na realidade, a agenda que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai cumprir aqui no lançamento da pré-caridatura de André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou participação no lançamento da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes, PL, à Prefeitura de Fortaleza. Bolsonaro, ao lado de André, gravou um vídeo para anunciar que no dia 11 de abril, às 17 horas, no ginásio Paulo Sarazate, prestigiará a caminhada do PL nas eleições municipais no Ceará. Eu não vou perder, diz Bolsonaro, de maneira descontraída, ao anunciar que estará na terra do seu sogro para a arrancada do PL na disputa pela Prefeitura da capital. André anunciou ainda que no evento estarão presentes os senadores Magno Malta e Marcos Rogério e os deputados federais Gustavo Gaia e Nicolas Ferreira. Vai ser gigante, afirma André, em tom de entusiasmo para mobilizar os militantes bolsonaristas. Será a primeira visita do Bolsonaro ao Ceará após o encerramento do mandato na presidência da República. Bolsonaro é uma das estrelas do PL e ajudará os candidatos a prefeito a fortalecer o Partido Liberal nas eleições municipais. A pré-candidatura de André Fernandes é uma das prioridades na agenda do PL. André é considerado um dos mais leais bolsonaristas e tem mantido a sintonia com as diretrizes políticas do ex-presidente. A participação de Bolsonaro no lançamento da pré-candidatura de André Fernandes atrairá também pré-candidatos do PL que entrarão na disputa pelas prefeituras de cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado. Com redação do Ceará agora, Ednardo Lemos. E agora sim, para finalizar, jornalista Beto Almeida tem também movimentação do PT e do PDT no interior do Ceará? Exatamente, Ednardo. Estão os dois partidos realizando verdadeiras caravanas. O PDT pelo menos está anunciando isso como uma caravana na região do Cariri amanhã, sábado, para oficializar pré-candidaturas ao pleito deste ano das eleições municipais, tanto as câmaras municipais como também as prefeituras. E naturalmente isso chama atenção porque é o PDT avançando aí na região do Cariri, onde ele vai ter o anúncio de filiação de prefeitos, de vereadores, de lideranças. Isso chama atenção também porque vai ser exatamente no mesmo dia em que o PT também vai estar lançando suas pré-candidaturas para as eleições municipais deste ano, realizando inclusive plenárias do partido. Então, são os principais nomes das duas siglas que vão estar cumprindo essas agendas simultâneas na região do Cariri. Claro, cada um voltado para os seus objetivos, que é aumentar a presença no número de prefeituras e também de vereadores.